Bom dia e a paz do nosso Senhor, ex-salvador Jesus Cristo. Eu sou o presbítero José Carlos, membro da Assembleia de Deus do Ministério do Patilão Félix. A nossa promulgação fica aí na rua Moriael, no 280, no Vilagem, aqui em Ana dos Leis, no estado do Rio de Janeiro, Igreja Pastoreada, ali pelo nosso querido pastor Irael Quález. Eu quero nessa oportunidade fazer um convite a vocês. Mas antes disso, vamos ler a palavra do Senhor Deus, aqui no Evangelho de nosso Senhor, ex-salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João. No capítulo 7, no versículo número 37, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Glória a Deus. Eu quero nessa oportunidade nos convidar para os três dias de festividade do nosso grupo de irmãs Heroínas da Fé. A festa estará acontecendo nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2010, a partir das 19 horas. Estarão presentes ali irmãs pregando o Evangelho, que o Senhor viveu nesses três dias, e também cantores e cantores evangélicos participando dessa festa. Em especial, a nossa cantora Andressa Vitória, ali da cidade do Rio de Janeiro. Comidamos a todos vocês que possam estar presentes ali, louvando, adorando, agradecendo a Deus nesses três dias de ação de graças, pelas grandes vitórias que o Senhor nosso Deus concedeu ao grupo de irmãs Heroínas da Fé. Todos estão convidados. Mais uma vez, lembrando, Assembleia de Deus, Ministério de Fatiga Oférez, ali no Vilagem, Rua Mulher Hermes, 280, na cidade de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Todos estão convidados. E que Deus abençoe a todos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.